Fala aí pessoal, já queríamos falar, fala aí Maurício, então, ué ué, essa aqui vai ser o Bordão até eu criar outro, estamos aqui novamente com o Claudinei Dias, porque quando está de noite, é Claudinei noite, então estamos aqui de dia a gravar um vídeo para vocês, onde vamos falar sobre as gírias de São Paulo, porque o Brasil não é muito janeiro, ah, da veste de São Paulo, porque tem já confusão e tudo mais. Este vídeo tem o apoio de Som Uniteu, baixe e instale o único aplicativo de stream de músicas angolanas. Mas vamos falar sobre as principais diferenças entre as gírias de Brasil e as gírias de Angola, então pega a visão, deixa o like, inscreva-se no canal, eu sou o Lucas Fumba, é o nome do canal também, então é isso. Clica no sininho, não vai aparecer. O YouTube não está a enviar a notificação, estamos aqui a gravar com uma câmera, é que, como é que se diz? Que burro, dá zero para ele. Estamos aqui a gravar com uma câmera, equivalente a 500 mil cuanzas, com uma lente. Ô moleque, está precisando de like. Cuca, patrocina a nós. A melhor bebida de Angola. Patrocina ele, Cuca. Vamos lá, a primeira gíria que você achou canhargola muito diferente da do Brasil. Xé. Xé. Como é que seria o xé no Brasil? É um estranhamento das pessoas aqui, né? Panto, quando você está espantado. Lá no Brasil, nós temos a mania de falar. Ah, ox, ox. Aqui é xé, meu puto. Xé, vou te fatigar, meu puto. Ou então falar que nem banhar. Oxente. Ai, 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 gostei, gostei, gostei. Fatigar. Sabes o que é fatigar? Quando a pessoa está te cansando, não é isso? Não, nada a ver, irmão. Ou seja, ele vai atrapalhar o seu trabalho. Tá lhe fatigar. Já, tá te fatigar é basicamente dizer que quando alguém deixa de cumprir alguma coisa e te deixa na mão, tá sabendo? Deixar na mão até é um termo brasileiro, né? Deixar na mão. Sim. Se alguém te deixar na mão é porque ele te fatigou. Agora, pode também ser usado na vertente batística quando alguém vai te bater. Mô, e vai te ficar uma faca ou... Deixa eu só desligar o que for. Qual é a variação do fatigar lá no Brasil? Lá no Brasil é deixar na mão, te dar uma canseira, né? Pô, eu estou esperando aqui. O cara está me dando uma canseira hoje. Aqui vai me fatigar hoje. E outra gíria que você achou muito diferente de Brasil e Angola. Pô. Qual é a vertente aqui? No contexto brasileiro e Angola. Lá no Brasil seria um palavrão. Aqui vocês usam como um estranhamento, né? Não, mas o fô foi a culturação de Portugal. O fô é tipo xê. Tá sabendo? Xê, ui. Aí fô... Não é uma ofensa, tá sabendo? É tipo o fô quando vai misturado com o cara. É tipo quando você vai naquela igreja espírita. Ah, balacalaca, chumbalaca, tzacala. É tipo um complemento direito. É tipo você fô. No Brasil é considerado como você incrível. Você é muito bom. Existem muitas coisas que nós usamos no dia a dia. Mas as linhas normalmente, quando nós conversamos com as pessoas, é assim... E aí, mano? Como é que você tá? Firmeza, truta? Já se fosse em Angola, eu cumprimentar do... É como... É como oi, tudo em dia, né? Porra, achei, ui. Você é... É tudo fixo. Você é um camone. Você é um camone. Sabe o que significa buluzente? Não. Buluzente. Você é muito buluzente, eu coloquei. Eu não conheço. Buluzente é tipo pessoa burra. Tô tá vendo? Esse eu não conheço. Aí chama um buluzente. O buluzente é alguém tapado. Alguém que não pega a visão rápido, tá sabendo? Ah, tem uma, Lucas. Mamboa. Não. Essa é tua moa. E em São Paulo? Como que se diz isso? Tua mina. Ah, pegou a visão. Tua mina. Se eu sou brasileiro, essa é a minha veia aqui. Você vai dizer assim... Não sei se tá aparecendo na câmera, mas eu tenho uma veia brasileira. Essa é minha mina. Essa é minha moa. Pô, a tomboa é boa. Jardada. Jardada no Brasil? É as nossas rabudas. Rabudas, tá vendo? Aqui nós temos as nossas jardadas. É produto nacional. Valorizem mais as nossas jardadas. Porque são produtos nacionais. Mamela. O Claudinei, mamela, mamela. Mantoncoassa. Mantoncoassa, Claudinei. Mantoncoassa. Cheio, porque você não conheço. Mantoncoassa é quando você está muito agitado. Eu falo isso, calma. Tá sabendo? Mantoncoassa. Oi. Mamela. É deputado que fala o espera. Mané. Mané é o que pra vocês? Mané não. Mané é brasileiro. Não, no Brasil nós usamos a música do Biserda. Mané o que significa? Mané é um vacilo. É um cara, é um otário. Ele se julga esperto, mas ele na realidade é um otário. Aqui podemos chamar mesmo de buluzento, tá vendo? Você é um otário. Você é um buluzento. Você não manja das coisas. Porque se ele sente o malandro, se ele tem aquele ue acima da média, tá vendo? Esse ue é ciente. Se alguém te chamar de ciente, quer dizer que ele é ue que é malandro. Ele sabe de toda essa abocada. E ciente também é considerado como bandido. E tem uma que eu não gosto aqui, Lucas. Pai Grande Papoite. Não, mas é elogio. Tem angolanos que quando eu chego, eles falam Chegou o Pai Grande. Pai Grande. Mas qual é o motivo deles fazerem isso? Eles querem que eu banco eles. Sim, você tem uma maior capacidade aquisitiva, tá vendo? Quer dizer que você é o Pai Grande. Você é o boss. Ele é chamado de boss, tá vendo? Patrão. Agora, pra finalizar o vídeo, já que vocês pedem sempre Lucas, faça vídeo curto. Eu tô usando ele tal dia. Então vamos lá, finalizou o vídeo aqui. Vai ter a parte 2. Se você me tiver mais de 100 likes, deixa uma parte 2. Tchau. Tchau. Os putos, fiquem bem e se inscrevam no canal. Rapaziada de São Paulo, aqueles que gostam do vídeo, que curte um samba que nem eu, que é da pegada. Da quebrada. Cuca, patrocina aí. É nóis, equal e a... Boa eveira. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.